Talvez você não saiba, mas o Brasil está entre um dos 15 países mais perigosos do mundo. Os crescentes índices de violência nas cidades brasileiras, nos mostram que as políticas públicas atualmente vigentes são insuficientes, e devem ser repensadas coletivamente nos próximos anos. Foi partindo desta premissa, e das demandas de nossos usuários, que a Rede Juntos criou a trilha, expandir a segurança pública. Aqui você pode ler sobre assuntos como, iluminação pública, zeladoria do município, o efeito das drogas sobre as cidades, crianças e adolescentes no crime, e deveres do município, nós, da Rede Juntos. Acreditamos que nosso país é singular, e que ele tem recursos o suficiente para combater a violência nos municípios brasileiros. Vamos juntos!